Então, damos início agora ao nosso quarto encontro do primeiro ciclo formativo do Fórum Popular da Natureza, Núcleo Baixada Santista, Natureza, Saúde e Território. E o nosso tema hoje é educação popular em saúde. Esse tema é muito especial, porque hoje a gente começa a falar com um pouco mais de atenção sobre o campo. O campo que permite que a cidade possa subsistir, né? O campo que alimenta a cidade e que a gente sabe que ao longo da nossa história tem sido tão negligenciado. Então, a partir desse momento, no nosso ciclo, a gente começa a voltar o nosso olhar para essa temática. E hoje, para conversar com a gente, nós receberemos o Eber Rodrigo de Carvalho, que é artista e pesquisador, sistematizou e atua com a dramaturgia rural, buscando dar visibilidade aos aspectos da cultura paulista e a dos povos originários da América do Sul, com o objetivo de sistematizar possibilidades para uma nova proposta de educação emancipatória e crítica. Recebemos também o Henrique Bassin, que é estudante de medicina e integra o projeto Severinos de Educação Popular em Saúde, que atua junto ao assentamento Luiz Beltrame, do MST. E receberemos também a Luana Lima Cunha, residente em saúde da família do campo, membro fundadora da LASCOM e é membro também do Fórum Estadual de Soberania e Segurança Alimentar de Pernambuco. Para que a gente comece o nosso encontro, então, gostaria de chamar o Eber para conversar com a gente e contar um pouco da dramaturgia rural e dessa experiência, esse diálogo entre a arte e a sala de aula. O Eber, a palavra é sua, fique à vontade. Boa noite. Estou aparecendo, será? Oi, não estou conseguindo me ouvir. Não sei se vocês estão me vendo, eu não consigo me ver. E estão me ouvindo? Que bom. Meu nome é o Eber Rodrigo de Carvalho, eu sou do Movimento de Dramaturgia Rural e eu vou contar um pouquinho da história do movimento para trazer um pouco do contexto de onde nós estamos e o que a gente faz hoje, porque é um movimento que começa lá em 2002 e ele foi se modificando, foi experimentando diferentes formas e práticas, foi conhecendo diferentes formas e práticas também e isso foi modificando a maneira como a gente atua. E eu acho que é interessante falar um pouquinho dessa trajetória. Em 2002, ainda lá no município de Santana de Parnaíba, que está a mais ou menos 40 quilômetros da capital de São Paulo, a gente tinha um morro, que é o Morro do Voturuna e esse morro é um patrimônio tombado pelo Condefat e é uma apa também. E ele foi tombado pelo Condefat pela importância histórica, porque foi onde se encontrou ouro pela primeira vez no Brasil, só que ainda era aquele ouro ralinho, né? E aí esse não chegou a levantar interesse da coroa portuguesa, mas já existia alguma coisa, então eles começaram a desenvolver, se desenvolver naquela área. E esse morro teve essa importância. Por isso ele é tombado e foi morando ali próximo, né? Hoje eu moro em Orins, mas toda a minha formação é em Santana de Parnaíba e eu morava muito próximo do morro, próximo dessa área. E aí a gente resolveu que... Ok. Estão me ouvindo agora? Melhorou? 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 Aí, está melhor? Está melhor agora? Aí. E aí eu morava ali próximo dessa APA, do Morro do Voturuna. E aí junto com alguns amigos a gente resolveu fazer algumas atividades para mostrar a importância do morro, porque o morro era ocupado por visitações, tudo. E o pessoal deixava lixo, fazia o quintal de casa e a gente tentava mostrar essa importância. E aí a gente tinha alguns livros, tinha uns 4, 5 mil livros que eu tinha, que eu lia. E a gente resolveu emprestar esses livros em Santana de Parnaíba, um amigo nosso, que é o Miromar. Ele resolveu emprestar esses livros e uma maneira também de divulgar o Morro do Voturuna. E nessa de divulgar, os professores começaram a convidar a gente para fazer saraus, fazer coisas dentro das escolas, e a gente foi adentrando na vida social da cidade. E acabou que a gente conseguiu chamar muita atenção das pessoas para o morro, e esse projeto de tapete literário, onde a gente emprestava o livro para as pessoas, a gente emprestava o livro sem as pessoas precisarem devolver. Elas devolveram quando acabavam de ler e não tinha nenhum registro, era só pegar o nome, mas não tinha um registro, um prazo para entregar, nada disso. E acabou que as pessoas começaram a trazer muitos e muitos livros e a gente já não tinha mais lugar para colocar os livros. E a gente guardava numa garagem, próxima a essa praça, onde a gente fazia a exposição dos livros. Mas a gente tinha que sempre tirar eles, porque senão eles iam mofar, né? A gente fazia isso todos os domingos de manhã. E aí a gente resolveu um dia colocar todos os livros que a gente tinha na praça, e acabou que ocupou toda a praça. Aí a gente causou um problema, né? Porque a guarda municipal chegou, pediam para a gente tirar aqueles livros, mas aí os artesões, os artistas que ficavam na praça também expondo seus trabalhos, eles também falavam que não, que a gente estava lá e que a gente participava também, que estava errado tirar a gente de lá e a gente não estava vendendo, a gente estava emprestando. Virou uma bagunça, no final o prefeito ficou sabendo, ficou chato o prefeito ter tirado a gente de lá. E aí o prefeito chamou a gente para uma conversa e falou, perguntou por que era o problema de a gente colocar tudo aquilo de livre, a gente falou que a gente tinha que colocar, senão eles iam mofar. E aí o prefeito resolveu ceder uma casa para a gente dentro do centro da cidade. Santana de Parnaíba tem um centro histórico também tombado pelo Condefate, então são casas, né, coloniais. E ali a gente ocupou, e a gente tinha a nossa biblioteca e ficava fazendo esse trânsito dos livros. Mas a gente achava que tinha que fazer mais alguma coisa, porque agora a gente tinha um espaço. E aí o João Mário, o Miromar e eu, a gente resolveu ir para São Paulo, para a capital, para fazer alguns cursos, estudar, e o que a gente aprendia em São Paulo, a gente voltava para Santana de Parnaíba e desenvolvia nesse espaço. E a gente foi fazendo isso. Ao mesmo tempo que a gente mantinha a relação muito forte com o Morro do Voturuna e também com as manifestações populares da cidade. Santana de Parnaíba tem um samba rural paulista, que é uma manifestação paulista muito importante, mas nem todos conhecem. E ela está ali, em Santana de Parnaíba, muito viva, a Imperapora do Bom Jesus e outras cidades do interior de São Paulo. Mas ali a gente convivia muito com isso. Santana tem muitas histórias. E a gente acabou que, se voltando à cidade, a falar sobre as fábulas que a cidade tinha, tinha as histórias dos bandeirantes, porque Santana de Parnaíba é onde nascem os bandeirantes. Então, Suzana Dias, Ayanguera, Bartolomeu Bueno, Domingo Jorge Velho, toda essa turma de bandeirantes aí, é tudo oriundo de Santana de Parnaíba. E a gente passou a contestar um pouco dessa história, porque para a gente, nas escolas, era passado que os bandeirantes tinham feito várias coisas positivas, e tinham rompido com o Tratado de Tordesilhas, aumentado as fronteiras do Brasil, e vários feitos heróicos. E conforme a gente foi crescendo, foi ficando mais crítico, a gente foi descobrindo que isso não era tão real. E aí, quando a gente está nesse espaço, a gente resolve reescrever parte dessas histórias. Então, a gente começa a montar espetáculos teatrais que recontavam isso. Então, a gente tem um espetáculo que foi Planeta Bola, que falava da situação do morro e desses personagens que estão no circo do morro, não, do Rio Tietê, e esses personagens que estão em volta do Rio Tietê, que nasceram com o Rio Tietê. E aí foi avançando, foi avançando, a gente montou uma peça chamada Planeta Enfermo, Morro e Duas Cidades no Planeta Enfermo, que a gente ficou bastante tempo apresentando, e foi uma peça que deu bastante visibilidade. E foi criado um instituto, que era o Instituto Sofruto Verdeus. Isso em 2002, quando a gente começou, em 2006, Sofruto Verdeus. E aí a gente começa a ter ações junto com a prefeitura também. A gente começa, a prefeitura começa a perceber a maneira como a gente trabalha com o tema da cidade, e eles convidam a gente para organizar um festival de arte contemporânea. E aí é um festival chamado Parnaiva Festival, que a gente convidou os artistas locais e de fora para poder utilizar, utilizando a manifestação popular samba rural paulista, as histórias que a cidade tinha, fazer experimentos e apresentar isso no festival, nas diferentes mostras que tinha. Também foi uma coisa que fluiu muito, e a gente foi avançando. Só que aí chegou em 2012, existia um interesse em especificar mais o que a gente fazia, porque a gente era muito abrangente, a gente trabalhava com meio ambiente, a gente trabalhava com cultura popular, com várias coisas, em vários grupos de estudos. E aí, em 2012, eu criei o movimento de dramaturgia rural. E já só para investigar essa questão da cultura tradicional e como a gente poderia fazer um teatro que se voltasse a essa história. E aí, por meio do teatro oprimido, eu fui estudar no CTO a Rio de Janeiro, fiz alguns cursos em São Paulo, aí eu comecei a aplicar o teatro oprimido, utilizar o teatro oprimido. E aí a gente foi desenvolvendo essa dramaturgia rural, e aí eu criei um método que a gente chega numa cena de teatro-fórum, só que por meio de histórias que as pessoas nos contam. Então, o que a nossa avó contava, o que a nossa mãe cantava, o que as pessoas mais velhas contam para a gente. E a gente criou um método que a gente podia discutir se essa história reforça alguma coisa, se essa história não reforça, se é importante continuar sendo contada, porque a gente trazia ela para o contemporâneo. E aí, em 2013, eu saio em viagem pelo mundo, vou para a África, me encontro com alguns grupos de teatro e apresento um pouco dessa nossa técnica de trabalhar essas histórias de origens, essas fábulas de origens. Aí eu vou para a África do Sul, Tanzânia, aí eu vou para a Tailândia, eu vou para a Índia. E nesses lugares eu me encontro com grupos de teatro, tanto no interior quanto no centro, e a gente apresenta um pouco dessa metodologia. Quando eu retorno para o Brasil, eu retorno com várias fábulas de origem, a gente continua abrindo para essa investigação sobre fábulas e contos de origem. E aí, trabalhando com crianças, eu tentei inserir a possibilidade de fazer teatro-fórum com crianças. E aí eu coloquei essa mesma estrutura da fábula e utilizei o objeto. Na fábula sempre existem objetos mágicos. E eu inseri esse objeto mágico com as crianças, as crianças participaram disso e começaram a dar resultado, porque por meio do objeto a gente conseguia discutir várias questões que as crianças queriam trazer para a gente, mas a gente acabava com o olhar de adulto não se voltando a isso. E aí aplicamos isso com o MST, nos encontros municipais, encontros estaduais, encontros regionais, sem terrinha, e para experimentar, para ver se era possível fazer esse teatro do oprimido com crianças. E aí a gente pega e apresenta, aplica, deu certo, a gente conseguiu fazer isso. E aí em 2017, eu venho para Orinhos estudar geografia, porque era uma maneira de eu conceituar todas essas técnicas que a gente trabalhava. E aqui, em Orinhos, fazendo geografia, o grupo, me juntei com outros geógrafos, outros geógrafos, outros atores, outros artistas, e a gente criou um grupo que é o CALAT, que é a Cartografia Latino-Americana de Teatro, que também faz parte desse bojo do movimento de dramaturgia rural. E nessas nossas experimentações, a gente insere também a educação popular. E eu vim para o curso de geografia porque ainda em Santana de Parnaipa a gente montou um cursinho, que era o cursinho da mística, que era um cursinho só com artistas. Então todos os nossos professores eram artistas e eles experimentavam por meio das artes trabalhar o conteúdo do vestibular. E como eu participei desse processo, eu estava a aula de teatro, eu acabei prestando o vestibular, porque eu tenho 34 anos, hoje 36, e eu prestei o vestibular e passei. Eu falei, agora eu vou seguir isso daí. E aí vim para cá e aqui eu continuei fazendo essas coisas. Tanto que eu compartilhei com a Júlia um vídeo nosso onde a gente trabalha a geografia e a música, porque é uma série de vídeos que a gente quer fazer de geografia e a arte. Então a gente começou com a música, geografia e música, depois geografia e dança, geografia e... e artes visuais. E a gente quer meio que tentar trabalhar um pouco disso, porque a gente é ligado à educação popular, a propostas pedagógicas que sejam diferentes dessas que a gente tem. E aí a gente faz isso experimentando. Um dos vídeos está aí, se vocês puderem depois assistir e compartilhar também, porque a gente gostaria que chegasse no maior número de professores, porque são propostas de sala de aula. Então, de que maneira os professores poderiam trabalhar alguns assuntos junto com a apostila que eles têm que trabalhar, junto com esse conteúdo, como que eles podem fazer isso dentro da sala de aula. E o vídeo, coincidentemente, trata do agronegócio, a música do Reis do Agronegócio, e fala um pouco disso, qual que é a relação do agronegócio e o território. Então, é interessante. Hoje o movimento faz isso. A gente tem um espaço chamado TEIA, que é um território híbrido de educação integrada à arte, que é um espaço onde a gente estuda alternativas de organização espacial, que seria a especialização do território, para melhor produção. Então, a gente tem um espaço que tem uma cantina, tem um quarto com duas beliches que funciona como residência artística, tem um estúdio de gravação, tem um armazém, tem uma sala de vídeo, tem uma sala de oficina, e no entorno do espaço tem uma área que a gente tem uma horta pequenininha, e é onde a gente desenvolve as atividades. Com a pandemia, a gente não está fazendo isso, a gente está dando mais ênfase a essas questões do audiovisual, então a gente está tentando montar esse programa e tudo, mas a ideia mesmo é fazer com que esse espaço seja um lugar que catalise, tanto os pequenos produtores, quanto os artistas, e que potencialize. Então, a gente organiza o espaço de uma forma para que ele possa potencializar o que já é feito. Então, a gente cede infraestrutura, a gente cede o espaço, e esses artistas ocupam esse espaço, e a gente divulga na nossa plataforma, eles divulgam na plataforma deles, mas é um experimento de uma ocupação, um espaço mais organizado, no caso. Esse é um pouco do que a gente faz hoje. O movimento de dramaturgia rural é um conjunto dessas três técnicas, a técnica que trabalha com contos, a técnica que trabalha o teatro oprimido com crianças, eu não sei se todo mundo conhece o teatro oprimido, mas é uma prática teatral brasileira, do Augusto Boal, onde as pessoas contam a sua própria história, e a partir da sua própria história, a gente constrói uma dramaturgia que, ao final, o personagem pode conseguir ou não conseguir aquela história que ele contou. E ele sempre conta uma história de opressão, então, uma história onde ele não tem poder sobre a situação, e essa história é encenada. Com crianças, não dá para fazer, ou existe um problema que é o seguinte, no estado oprimido, as pessoas têm que ter capacidade de resolver o próprio problema, então, existe um protagonismo na resolução do problema. Com a criança, a gente sabe que ela não tem esse protagonismo na resolução do problema, ela sempre precisa de uma pessoa para estar auxiliando ela, um adulto, tem que estar sempre ali. E aí é sempre difícil fazer cena fórum, então, se costuma trabalhar muitas coisas com crianças de teatro oprimido, mas não necessariamente uma cena fórum, tanto que no encontro estadual do MST, eu fui convidado para assistir uma cena de teatro fórum, e a cena era criança sem terrinha, fazendo o papel dos pais, policiais sem terrinha, todo mundo era pequenininho, então, eram os adultos em miniatura, e eles estavam debatendo esse problema, quando no final era um problema dos adultos, e não das crianças, porque quando a gente faz essa oficina de teatro oprimido com as crianças, o problema deles está ligado a coisas muito simples, e que para a gente, no mundo adulto, é algo que não tem importância, que é, quero mexer com uma faca, eu quero matar meu irmãozinho, eu quero o meu Tironossauro Rex, coisas que eles querem, e é interessante, porque você começa o diálogo com essas crianças muito cedo, é uma técnica voltada para crianças de seis a nove anos, então, é um grupo pequeno que não participava disso, e essa tentativa nossa de ação, enquanto tem um espaço, enquanto geógrafos, a gente discutir, dentro desse nosso espaço, formas de produções que não sejam hegemônicas, então, por meio da economia criativa, por meio da educação popular, por meio de uma estética do oprimido, a gente tenta colocar em prática boa parte daquilo que a gente adquire dentro da academia, mas a gente tenta trazer isso para fora da academia e criar estruturas e possibilidades para esses artistas que estão aqui no nosso entorno de Ourinhos, Assis, Bauru, Marília, Chavantes, Canitars, Santa Cruz do Rio Pardo, todas as cidades aqui próximas, para tentar dar visibilidade para esses grupos e não só também dar visibilidade, mas acompanhar como são esses processos, porque, no final, a gente somos investigadores de processos, é um pouco isso que o movimento de dramaturgia faz, junto do movimento tem vários outros coletivos, que são coletivos que trabalham a samba de bumbum, outros coletivos que trabalham a questão da mulher negra, outros coletivos que trabalham só com cursinhos pré-vestibulares, então o movimento é um coletivo com coletivos, diferentes coletivos, mas, no final, todo mundo se volta a esse debate de uma arte e educação emancipada, e que seja uma estética dos oprimidos. Acho que é isso, bastante coisa, tentei falar um pouco disso, de passar a história, porque a gente foi se alterando muito, mas sempre houve esse objetivo em comum que era trabalhar as questões do meio ambiente, trabalhar as questões da educação popular, da economia, só que conforme o tempo vai passando a gente foi aprendendo com tudo isso e conhecendo outras coisas e foi alterando a maneira da gente pensar hoje. Espero que vocês assistam o nosso vídeo, o nosso vídeo vocês puderem compartilhar e compartilhar com professores, se vocês puderem nos ajudar com isso, por favor, porque é um trabalho que deu muito, gastamos bastante tempo, e eu acho que ele está legal, está bacana, tem o Carlos Renó, que é um compositor muito importante para a música brasileira, e traz aí um pouco do que eu imagino que hoje vai ser conversado aqui, que é sobre essa questão do alimento saudável, da sustentabilidade, como é o nome disso? Soberania alimentar, talvez algo de extrema importância, talvez algo fundante de todos os nossos debates, que é a soberania alimentar, ter poder, ter essa liberdade de escolher o que come mais, produzir o que come, talvez essa seja a grande revolução. Muito obrigada, Weber, tenho certeza que essa fala inspirou muita gente que está aqui, foi muito emocionante poder te escutar, contando um pouco sobre a dramaturgia rural, e tenho certeza que tem muita gente que está presente aqui hoje que vai querer continuar essa conversa depois, e a gente dar continuidade nesse papo, lembrando também a todo mundo, que após o encerramento dessas falas iniciais, a gente abre para perguntas, para a gente expandir um pouquinho esse diálogo, o Weber fica à vontade também, se você puder, enviar mais referências para a gente dessas que você citou, tenho plena convicção que está todo mundo bem interessado em se aprofundar nessa história toda, que eu acho que a dramaturgia rural se apresenta como uma possibilidade muito potente para o trabalho da educação, para fazer a gente sonhar com uma pedagogia que faça sentido, que seja emancipatória. A gente enviou o vídeo que vocês produziram por e-mail para o pessoal, enviei agora no chat também, e quem ainda não viu, gente, assistam, que vale muito a pena, está realmente bastante inspirador, muito emocionante, impactante. Carlos Renato, está aí, Carlos Renato? Que legal. Estou vendo aqui no chat que sim. Com certeza, Jaqueline, por gentileza, se vocês puderem continuar até o final do encontro, gostaria muito de, depois das duas falas iniciais, abrir a palavra para vocês. Você pode me confirmar no chat? Muito obrigada. dando agora prosseguimento a nossa próxima fala, gostaria de chamar o Henrique Bassim, que é do projeto Severinos, um projeto que, particularmente, eu tenho muito carinho, porque quando eu comecei a fazer nutrição, eu conheci o pessoal do Severinos, e pela primeira vez eu consegui pensar a saúde de uma outra forma, e ver que existiam possibilidades, para além daquilo que estava sendo ensinado na sala de aula, como uma educação clínica, que a gente podia pensar junto, pensar mais coletivamente, pensar a saúde a partir de uma perspectiva que seja mais crítica, que atenda os interesses de quem tem que atender, do nosso povo. Então, com muita alegria, com muita satisfação em receber o Henrique aqui hoje, gostaria de passar a palavra para ele. E aí, Henrique, pode dar um toque, que a Natália vai colocar a apresentação para transmitir, assim que você der um ok, tá bom? Muito obrigada. Boa noite a todas e todos. Primeiro que é um grande prazer poder falar sobre esse assunto hoje. Nesse friozinho, estamos em 46 pessoas, então, é com muita felicidade, porque esse é um daqueles encontros que a gente sai com a cabeça a mil, pensando em um milhão de coisas que a gente pode fazer. Eu, inclusive, já estou aqui anotando o seu contato, porque eu sou de Marília. Então, eu já pensei que a gente queria inserir o Teatro do Oprimido no assentamento, no nosso trabalho, e agora te conhecer, mesmo que nesse espaço a distância ainda é muito bom. Eu posso te colocar a apresentação. queria agradecer primeiramente por esse espaço e dizer que falar sobre educação popular é falar sobre uma educação que seja emancipada, seja de fato emancipadora e seja diferenciada do que a gente tem hoje. Então, pode colocar a apresentação, por favor. Eu sou Henrique Bassim, eu sou estudante de medicina, estou no quinto ano da FAMIMA, e faço parte do projeto Severinhos, um projeto que ele é composto por estudantes de medicina e enfermagem da Faculdade de Medicina de Marília, da Estadual de São Paulo, no Oeste Paulista, e por assentados do assentamento Luiz Beltrame do MST. Então, é um projeto que ele surgiu em 2016, eu estava no primeiro ano da faculdade, e ele se perpetua e se fortalece mais a cada dia. E aí, falar sobre educação popular é falar sobre o assunto que mudou a minha vida e que mudou, na verdade, a minha concepção sobre o que é ser um profissional de saúde. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, que é entrar na saúde e achar que a saúde é incrível. E aí, você começa a ouvir a professora falando ah, porque é o seu cliente, porque é muito complicado hoje, você tem que se proteger de processo. E aí, você começa a perceber que essa não foi a saúde que você queria. Essa não foi a saúde que você sonhou. A saúde que você sonhou não era uma saúde que pode ser comprada. E aí, eu gostaria de trabalhar um pouco, hoje, conversar um pouco sobre a educação popular em saúde, na verdade, dar uma pincelada e aí contar um pouco dos severinos da experiência. Então, para começar, essa frase, ela sempre me mexe muito, que é para quê e para quem serve o seu conhecimento. Então, isso é muito importante, porque a gente vai, enfim, pode passar. Vou... E aos poucos. Por favor. Então, quando a gente fala da universidade, a gente está falando de um espaço que sempre foi disputado. E aí, a universidade que a gente conhece hoje, que é uma universidade um pouco mais plural, que é um pouco mais diversificada, ela é muito recente na história do nosso país, né? Então, a gente tem a universidade desde o começo da construção da universidade, na Idade Média, quando você tem a universidade que ela era para a nobreza. E aí, a da nobreza, ela passa, no final, na Baixa Idade Média, a começar a ser frequentada pela burguesia, inclusive, começa a se discutir o trote, que era a civilização da burguesia para chegar um dia a uma nobreza. Então, o que a gente tem que pensar? É que a universidade, ela sempre servia a uma elite. Então, qualquer modelo de universidade que ele vá contrário a isso, ele é revolucionário. Então, a universidade, esse é um cientista social aqui da Unesp de Marília, que ele defende essa teoria de que a universidade no Brasil, ela sempre seguiu três modelos, na América Latina, de uma forma geral. Uma que é a da estagnação relativa. O que é isso? A universidade, ela tem que manter as coisas do jeito que elas estão. Então, a gente tem diversas universidades que são basicamente produtoras de currículo, produtoras de certificado. Então, essas universidades, elas perpetuam uma estagnação. Só que você tem agora, principalmente, no final do século XX, o modelo de desenvolvimento acelerado. Então, a universidade, ela vem para trazer a inovação, para trazer o conhecimento, para trazer tudo de novo. Só que é exatamente isso que a gente precisa refletir. Esse conhecimento é para quem? Então, esse conhecimento é sobre quem? E ele serve para quem? E aí, o terceiro modelo de universidade, que é um modelo que a gente vê muito pouco, é um modelo de revolução social. Ou seja, a universidade, ela está ali para, de fato, mudar aquela sociedade de forma completa. E aí, a gente sabe que isso não acontece. Então, eu coloquei essa imagem, essa imagem, eu sou de Osasco. Então, é um muro que fizeram da USP, a partir do momento que eles falaram que a USP precisava ser vista pela população. Então, eles fizeram um muro de vidro. E, assim, a quantidade de vezes que eles têm que repor o vidro é absurda, porque tem muita depredação. E aí, é exatamente esse debate, assim. Não é colocando muros de vidro que a universidade, ela vai ser vista. É quando a gente, de fato, derrubar esses muros. Pode passar. Nossa, ficou diferenciado, mas vamos lá. A gente tem que entender também qual o papel do conhecimento científico. Porque agora a gente está num momento muito crítico em que o conhecimento científico está sendo questionado a todo momento. Mas a gente tem que entender que esse conhecimento científico, muito obrigado, querida, esse conhecimento científico, ele foi o mesmo que criou a bomba atômica, ele foi o mesmo que fez com que a exploração do homem pelo homem se intensificasse cada dia mais. E mais do que isso, esse conhecimento científico já defendeu teorias extremamente discriminatórias. Aqui eu trouxe um exemplo de inúmeros estudos durante o final do século XX traziam que os negros eram inferiores intelectualmente por conta da circunferência do cérebro. E tem inúmeros, da Lancelette, e revistas renomadas que isso aparece. Pode passar. Então a gente tem que pensar como que o Brasil, como que a universidade no Brasil se dá. Porque a universidade no Brasil não é a universidade nos Estados Unidos, não é a universidade norte-americana. A gente não está falando de Harvard, a gente não está falando de Cambridge, a gente está falando do Brasil. Então o Brasil, ele é um país dentro do capitalismo na periferia. Então ele vai servir aos interesses das grandes empresas. Então a gente está falando como todas as pesquisas. O Brasil, ele se encontra enquanto 14º e maior produtor de artigo científico. Só que quando a gente vai ver o impacto dessas produções, ele está em 24º. Então a nossa ciência ainda é uma ciência que ela está muito restrita aos grandes centros. Então ela está restrita a USP, Unicamp e Unesp. Então pode passar. e ela está restrita a um conhecimento que não é o conhecimento necessário para o nosso país. Então eu trouxe aqui, quando a gente vê o estudo de doenças negligenciadas, a gente está falando do país em que mais se morre de tuberculose em pleno 2020. Então é tão absurdo porque a gente está falando de pessoas que estão no mesmo bairro, basicamente, bairros laterais no Rio de Janeiro. Um tem saneamento, outro não tem. Um morre de tuberculose, outro não. Por quê? Porque se é rico ou se é pobre, se paga ou não por isso. Então a gente vive numa sociedade em que só se vai estudar o que se dá lucro. Então aqui mostra que houve uma redução de 42% nos estudos de doenças negligenciadas. E aí quando a gente fala, por exemplo, do momento que o Brasil se encontra hoje, do investimento na ciência, a gente está falando de uma ciência que está destruída. E o que isso tem a ver com uma educação popular? Pode passar. A educação popular, ela vem para ir contra exatamente toda essa lógica de que o conhecimento científico vai ser dado para a elite. Então a gente tem que pensar que a educação nunca vai ser neutra. Isso eu acho que é um consenso. A educação não é neutra. A escola sem partido não existe. Ela vai ter um partido. Basta saber qual partido ela vai defender. E aí aqui eu trago um estudo que foi publicado agora pelo JAMA, que é um grande jornal, que mostrou que a indústria do açúcar durante anos e anos mudava os conhecimentos científicos, as produções que eram feitas nos jornais com base nos seus interesses. Então foram mostrados inúmeras trocas de e-mail de indústrias do açúcar conversando com pesquisadores, financiando pesquisadores para jogar a culpa para a gordura. Então o que eu gostaria de trazer, nem os conhecimentos que a gente diz científicos, nenhum conhecimento ele é produzido sem ser político. Então a partir do momento que eu escolho um problema da sociedade e eu crio uma pergunta para ele e eu faço uma pesquisa com base nela, o próprio problema já é político. Ou seja, o que eu vou estudar. E aí quando a gente pensa no nosso papel enquanto universidade, é muito complexo. Pode passar. porque a gente está sendo financiado por grandes empresas. Então a gente está falando da... Olha aqui, e aí a gente está falando... E essa fala traz muito em relação ao fórum. Quando a gente vai ver, por exemplo, os cardápios dessas instituições grandes, renomadas, que a gente usa para falar ah não, porque a American Diabetes Association defende que... E aí quando a gente vai ver quem financia ela, quem paga a conta define a música. Então a gente tem aqui muito claro que os cardápios da American Heart Association eles trazem inúmeros embutidos que já são comprovadamente a um em câncer. Ou seja, são os alimentos junto com o cigarro que definitivamente já são comprovados que causam câncer. E aí a American Heart Association, American Cancer Society defende que pode comer. Ou seja, até o conhecimento que chega até nós ele é manipulado. Mas isso não é uma terapia, não é uma teoria da conspiração. Mas é para a gente discutir que essa universidade ela sempre está em disputa. O conhecimento que a gente tem na sala de aula ele é peneirado de inúmeros outros conhecimentos que poderiam ser dados e a gente sabe disso. E pior do que isso, como esses conhecimentos são dados? pode passar. E aí a gente está falando desse momento em que o pensamento crítico ele está sendo atacado. Então eu gosto muito quem trouxe essa analogia foi Marx. Então eu faço as honras a ele. Que o a ciência cabe a ciência olhar para um carro e entender que diferente de uma criança que olha o carro e fala assim ele anda por causa das rodas a ciência vai olhar profundamente e entender que de fato existe uma essência por trás da aparência que é necessário entender que existe um motor e toda uma parte de exatas que eu não conheço mas que é interessante. Então o cientista a universidade ela vem para trazer esse pensamento científico para trazer um pensamento crítico com metodologia e aí quando a gente tem um presidente que defende que os dados do INPE são mentirosos que defende que a gente tem que liberar os agrotóxicos quando já é comprovado os impactos que o agrotóxico causa no nosso país o maior consumidor de agrotóxicos do mundo a gente está falando claramente de interesses e esses interesses eles são defendidos então quando a gente fala de educação popular há um interesse e aí nesse momento eu gostaria de colocar que eu não sou neutro na minha fala eu sou um educador popular e eu acredito na educação popular enquanto ferramenta emancipadora na saúde então não dá para se debater saúde sem que ela esteja completamente vinculada a um debate de educação e essa educação ela não vai se dar em mutirão de saúde em feira de pressão alta em free hugs receba um abraço o dia contra depressão não a gente tem que pensar que se a população rural tem muito mais depressão a gente está falando de uma falta de lazer a gente está falando de problemas socioeconômicos de se manter a gente está falando de violência a gente está falando de abuso de substância e tudo isso está vinculado a ser pobre então saiu um estudo da Lancelot em 2018 que mostra que ser pobre é maior fator de risco do que você ter diabetes pressão alta e obesidade ou seja a gente fala tanto ah tem que cuidar para não ter obesidade tem que cuidar para não ter diabetes mas ninguém se fala de fato para ter que cuidar para esse país não ser pobre para as pessoas não serem pobres agora se debate numa lógica de a gente não as pessoas vão morrer de fome como se em algum momento a elite brasileira se importou que o brasileiro morresse de fome na verdade não o debate de segurança alimentar sempre esteve muito longe da bancada de negócios que é o Estado e aí a gente tem que falar sobre o papel da universidade e aí a gente pode passar a gente vai falar sobre o tripé universitário então desde a constituição da extensão universitária da universidade na nossa constituição a gente tem que ela é constituída por três pilares a educação o ensino a extensão e a pesquisa então basicamente o que seria um ensino seria a transmissão de todo o conhecimento acumulado pela humanidade então a gente pensa o que seria o ensino seriam nossas aulas que a gente tem na faculdade e aí esse conhecimento ele deveria ser sistematizado e transferido mas aí quando a gente fala de educação a gente vai ter um debate sobre que educação a gente quer mas beleza e a gente fala de pesquisa a pesquisa ela vem para que a universidade ela não seja estagnada então ela vai sempre procurar novos e novos conhecimentos e é muito louco como a humanidade ela tem extremamente grandes lacunas de conhecimento e aí quanto menos menos lucro esse conhecimento dá mais ele vai ser negligenciado então por exemplo eu estudo saúde da mulher perda de urina em grávidas que é uma doença específica chama incontinência urinária específica da gravidez e não existe basicamente nenhum artigo no mundo que mostre a prevalência disso nas mulheres mas a gente sabe que as mulheres sempre falam que depois que teve o nenê ela perdeu um pouco de urina mas como a gente está falando de perda de urina em mulheres nunca foi estudado isso o mapeamento do clitóris se deu nos últimos 40, 50 anos então a gente vê como ainda os conhecimentos que não são interessantes ou que estão vinculados a populações negligenciadas eles são colocados de lado pode passar ai perdão o ataque à educação todo mundo está bem antenado pode voltar por favor emenda constitucional congelamento de 20 anos da educação e da saúde é esse o teto em que todo momento agora se debate na televisão no fantástico que o teto de uma casa é o alicerce que você não pode tirar o teto primeiro que a economia de um país não é igual a economia de uma casa a gente paga imposto exatamente para ter uma seguridade social e a gente está falando de um congelamento durante 20 anos ou seja o subfinanciamento que foi dado em 2016 ele vai ser pospergado por 20 anos com correção da inflação então a gente está falando de um não só subfinanciamento como desfinanciamento da educação e da saúde durante 20 anos a gente tem a reforma curricular do ensino médio a escola sem partido o desfinanciamento do CNPQ a FAMEMA esse ano como várias as faculdades do estado não receberam a bolsa PIBIC que é uma das bolsas de pesquisa dada pelo CNPQ e a gente tem o fortalecimento da iniciativa privada então a gente está falando da Croton pode passar finalizando um pouco esse eu tenho mania de fazer debate de conjuntura sempre que eu vou falar sobre um assunto mas é muito importante porque a gente vê que a educação pública ela está cada vez mais desfinanciada em compensação quando a gente vê os grandes conglomerados que hoje controlam a educação no nosso país um deles é a Croton e aí a gente não conhece o nome Croton mas quando você vê existem vários logos aí de faculdades que a gente conhece que defendem com FIES DAE e aí a gente tem que entrar num outro debate sobre financiamento de faculdade mas o que eu gostaria de trazer é que cada vez mais a universidade privada ela está sendo fortalecida em detrimento da universidade pública então a partir do momento que há uma mercantilização exato Dani já viramos íntimos existe uma mercantilização da educação a gente está falando de um fortalecimento da educação privada que não defende o tripé então se a gente na universidade pública a gente ainda tem que debater com muita profundidade que existe uma extensão que basicamente os professores não lembram então além do ensino e da pesquisa existe extensão que é extremamente necessário a gente sabe que a universidade privada infelizmente está muito distante do debate de produção de ciência socialmente referenciada então jamais e em relação a pode passar em relação a extensão e aí a gente está falando de saúde no Brasil a gente está falando de saúde em um país que de 1543 que foi a fundação da primeira Santa Casa em Santos até 1988 ou seja durante 445 anos não teve saúde enquanto direito então a gente está falando de é um direito de saúde que é muito recente muitos de nós nascemos antes da saúde ser um direito isso é bem desesperador e aí a gente está falando de um país que até hoje saúde ela é garantida na constituição mas ela não está na realidade da população brasileira pode passar e aí eu quero falar do Severinos que é a parte importante que é o que a gente faz em relação a isso então eu gostei muito quando o Weber falou que quando ele viu ele estava inserido no meio da comunidade e eu gostaria de colocar isso primeiramente quando a gente fala de uma educação popular a gente está falando de uma educação que vai ser feita com a comunidade então não basta a gente não dá para programar um projeto de educação popular na sala de aula com meia dúzia de pessoas ou você juntar o seu centro acadêmico e falar vamos criar uma extensão popular qual o programa quantos dias primeiro para a gente pensar numa educação popular ela ela deve ser construída com a população então ela tem que ter como base as demandas da população pode passar e aí quando a gente fala de ter as demandas da população a gente fala de estar com a população então para isso a gente tem que quebrar o muro uma vez um dos grandes centros de educação popular em saúde é a Universidade Federal da Paraíba e eles têm um grupo muito forte de educação popular da UFPB inclusive tem vários livros muito incríveis deles eu posso passar depois e eles um dos professores de lá disse isso que eu guardei muito que é a partir do momento que você quer ser um educador popular não basta você acreditar que você vai subir numa escada uma vez por mês você vai pular o muro da universidade você vai ver a população você vai voltar por esse mesmo muro e vai ficar um mês na sua casa isso não é possível porque a partir do momento que você se reconhece enquanto educador popular você sabe que você tem que estar fora dos muros da universidade e estar ao lado de muita gente para tentar derrubá-la a todo custo então eu defendo uma universidade que é popular e obviamente não se dá para ter uma universidade popular hoje no sistema que a gente tem hoje mas é uma universidade popular ela é uma universidade que ela é baseada numa educação pública de qualidade estatal e 100% gratuita de com acesso e permanência não basta você colocar o pobre na universidade se você não vai conseguir deixar mantê-lo não vai conseguir não vai permitir que ele tenha permanência perdão eu acredito em uma universidade que tenha uma pedagogia histórico crítica que debata educação popular não dá mais para a gente pensar em educação numa sala de aula durante 40 minutos isso é muito distante assim do a gente está tendo as mesmas aulas do mesmo modelo que a gente tinha quando a universidade surgiu na Idade Média e eu acredito numa universidade democrática enfim eu acredito numa universidade que seja pintada de polvo então para isso não basta mais só as cotas não são possíveis a gente precisa de mais a gente precisa de mais do que permitir que as pessoas entrem na universidade a gente precisa que essa universidade ela esteja a serviço da população e aí pode passar quando a gente fala da extensão popular no nosso país é muito recente a gente está falando de da primeira institucionalização da educação popular foi feita em 1963 com o plano nacional de alfabetização com Paulo Freire então Paulo Freire ele era da universidade de Pernambuco que atual hoje é a universidade federal de Pernambuco ele era professor e ele coordenava um grupo de extensão e aí nesse grupo de extensão ele começou a realizar um processo de alfabetização e aí por conta do sucesso dele ele foi convidado para coordenar o plano nacional de alfabetização em 1964 e aí ele alfabetizou mais de 5 milhões de brasileiros de mais de 20 mil comunidades então se alguém sempre que alguém pergunta para mim se a educação popular ela é efetiva eu acho que Paulo Freire é a nossa maior costa quente de falar mas logo de 64 a gente tem a ditadura militar e a gente teve apenas após 50 anos a gente está num processo ainda que a educação popular ela é um assunto que incomoda e por que eu quero dizer isso eu sou do projeto Severinos agora eu vou falar do amor da minha vida eu tenho 8 minutos e o projeto Severinos ele surgiu em 2016 da articulação dos estudantes de medicina e enfermagem da faculdade de medicina de Marília que é uma estatal e aí a história ela se deu basicamente eu compartilho muito com o Weber quando do nada aconteceu então basicamente sempre que alguém me pergunta como começar um projeto de extensão como começar um projeto que pensa educação popular é conheça a comunidade conheça a comunidade busque na comunidade entender quem são as pessoas que estão articuladas lutando pelos direitos dessa comunidade e aí aqui em Marília a gente se aproximou de um assentamento que na verdade não fica na cidade ele fica cerca de 40 minutos daqui que é o Engália ele fica mais próximo de Bauru mas a gente começou a trabalhar no assentamento e a gente percebeu que existiam inúmeras fragilidades então eu vou levantar algumas mas basicamente todos os problemas possíveis de uma comunidade estavam presentes ali então a gente tem ainda na verdade o uso intenso de agrotóxicos a gente tem violência contra a mulher a gente tem LGBTfobia a gente tem desnutrição então foi muito chocante quando a gente viu que produtores de alimento viviam desnutrição e aí o que eu quero trazer eu sou de Osasco como eu coloquei e por que eu acho isso importante porque quando as pessoas falam assim eu quero começar um projeto de extensão rural mas eu não conheço nada do campo a ideia da educação popular é exatamente essa troca então a gente tem que parar de sempre pensar na lógica de que a universidade ela vai salvar alguém na verdade a universidade ela tem que estar ao lado dos trabalhadores então a gente tem que pensar numa universidade que vai ter tanto a educação pautada nas necessidades da população então a gente tem que estudar o que a nossa população de fato precisa então na nutrição se debate de fato soberania alimentar com debate sobre agrotóxicos um debate sobre a luta a gente sabe que não e isso é muito complexo porque é isso que a nossa população brasileira precisa na saúde a gente precisa da tuberculose e na medicina por exemplo eu estou no quinto ano a gente teve um espaço para debater tuberculose e é o país que mais tem a gente está falando de uma educação que não serve à população mas mais do que isso uma pesquisa que não estava vinculada às bases populares então a gente está pesquisando coisas muitas vezes que a indústria farmacêutica manda e a gente está fazendo uma extensão que é extremamente assistencialista então a gente tem que sempre quando a gente vai criar uma extensão construir uma extensão na verdade com os trabalhadores a gente tem que tomar muito cuidado com o assistencialismo porque ao mesmo tempo que ele é necessário e ele é necessário para manter vidas então agora no assentamento agora no coronavírus mais do que nunca o projeto Severino está com o projeto assistencialista de conseguir cesta básica a gente fez máscara enfim mas contando a história do Severino o projeto surgiu dessa aliança a gente tem 77 famílias no assentamento o assentamento é do tamanho de um município então para você atravessar o assentamento você demora de carro uns 40 minutos se a estrada estiver boa e aí a gente foi para lá e a princípio era doutor doutora e era um espaço que o nosso principal problema levantado foi falta de vínculo esse no primeiro ano então a gente não conseguia muito que as pessoas dialogassem com a gente numa forma tranquila e aí na verdade a gente estruturou o projeto o projeto hoje tem 5 anos e a gente conquistou essa fotinho aí é do centro de saúde então a gente conquistou com eles um centro de saúde o centro de saúde é Neste Che Guevara para ter um coração basta para ouvir um coração basta ter um coração que é a frase ali e a gente trabalha com base na educação popular e saúde então pode passar eu vou contar um pouco eu tenho alguns minutos o projeto Severinos ele nossa deixa quieto não precisa se estressar amiga pode passar eu vou contar o projeto Severinos ele surge em 2016 com a proposta de defender a extensão popular e ele surge de um grupo na verdade na época da União da Juventude Comunista que começou a se articular junto com o movimento dos trabalhadores rurais sem terra e aí o MST a gente teve essa vinculação desde o princípio e aí a gente foi se fortalecendo ao longo desses anos e são inúmeras vitórias então aí eram várias imagens mas eu vou contar um pouco para vocês a gente conquistou um centro de saúde que hoje tem dois consultórios tem uma sala de recepção cozinha que era uma casa abandonada da antiga fazenda e que a gente conseguiu com a secretaria uma parceria então eles vão uma vez por mês fazer o atendimento e nós vamos no último final de semana do mês e a ideia dos severinos é que a gente não vai se limitar apenas a tratamento então a gente a nossa proposta diferente de outros projetos de extensão no país rural não é levar apenas atendimento mas mais do que isso levar autonomia em saúde levar um debate de educação em saúde então a gente tem encontros por exemplo em que os assentados nos ensinam sobre agrofloresta que o nosso assentamento ele tem agroecologia com muita força e aí a gente tem essas trocas e aí estendendo mais um pouquinho tá ótimo a gente tá fazendo agora um estudo sobre saneamento básico a gente tá fazendo um estudo pra ver a questão das fezes dados parasitológicos porque a gente sabe que tem muita contaminação a gente tem uma vinculação agora com as pessoas com pessoas da Sabesp que a gente tá implementando agora a ideia da Fossa Verde então é um projeto de saneamento rural e tudo isso ele é debatido e construído por assentados e estudantes então a lógica é que o projeto Severinos ele não se fecha dentro de uma gestão na faculdade e muito pelo contrário ele não se dá apenas por alunos na verdade hoje a gente conta com 55 pessoas que compõem o projeto existem inúmeros inúmeras pessoas que nos ajudam apoiadores né a gente não tem recurso algum da faculdade a gente inclusive teve inúmeros problemas porque a gente não é regulamentado pela faculdade e a princípio a gente teve vários eventos nossos barrados tentaram barrar a gente não deixou mas tentaram barrar por ser um projeto com o MST então a gente trabalha educação educação popular em saúde rural a gente tem hoje a construção de uma cooperativa de plantas com as mulheres então a gente percebeu que existia uma fragilidade no vínculo entre as mulheres e uma falta de renda e lazer então a gente está construindo agora um centro das mulheres e a ideia é produção de fitoterápicos plantas medicinais que vão ser revendidas para o SUS para além disso a gente tem inúmeros projetos eu vou encaminhar o link do dossiê do projeto a gente fez um dossiê dos últimos cinco anos e ele tem acho que umas 17 páginas e ele conta um pouco da nossa história mas o que eu gostaria de trazer hoje pode passar é que a educação popular é desformatou mas a educação popular ela é extremamente necessária e ela é extremamente revolucionária hoje porque a gente está falando de um modelo de produção de conhecimento e um modelo de universidade que ele vai estar vinculado à luta das classes trabalhadoras então a gente está falando de uma educação de uma pesquisa e uma extensão que tenham bases populares então que vão defender juntar a classe trabalhadora por melhorias então entra muito essa questão de qual nosso papel enquanto universidade e aí eu queria trazer Marielle Franco que sempre foi um exemplo de luta e que acreditava no mundo melhor assim como todos nós e ela está sempre presente na nossa luta tá bom queria agradecer novamente o convite e me coloco à disposição para as dúvidas muito obrigada Henrique que fala maravilhosa como é bom poder conhecer mais do Severinos como é bom que quem ainda não conhece o Severinos possa conhecer e se inspire através desse projeto como já sei aqui me inspirou tanto e muito importante algo que você trouxe na sua fala sobre a importância do debate da soberania alimentar entrar como uma centralidade na formação dos nutricionistas né a gente está fazendo essa formação dentre outras parcerias e outras pessoas que compõem essa rede com o centro acadêmico Semiramis Domene da Unifesp qual eu tenho o prazer de integrar a gestão desde o ano passado e desde a gestão anterior e desde a primeira gestão também a gente vem tentando trazer esse debate para o centro da discussão dos estudantes da nutrição e é um desafio mas ao mesmo tempo a gente percebe como é importante que a gente possa entender o alimento mas que a gente possa entender também o que é a fome ela está ela está ela está em a gente fazer um pouco para além da que ter soberania alimentar não é só ter comida na mesa mas é poder decidir o que comer decidir o que se planta poder ter terra poder ter território poder ter autonomia e para a gente abrilhantar ainda mais esse debate então eu vou chamar a Luana que é nutricionista que tem uma prática que é transformadora uma perspectiva crítica sobre o que é a nutrição eu tenho o prazer de acompanhar o trabalho e agradeço pela generosidade em estar aqui hoje com a gente então Luana seja bem-vinda e fique à vontade a fala agora é sua Olá gente boa noite vocês estão conseguindo meu VB? Acredito que sim Ah, ótimo eu sou Luana como a Júlia apresentou boa noite a todos e todas quero dizer que é uma honra estar aqui nesse espaço estou muito contente num espaço tão potente com falas tão potentes também agradecer aos nossos colegas agora por essas falas que foram inspiradoras assim fiquei fervilhando aqui muito feliz também pelos espaços que vocês estão construindo eu sou nutricionista formada pela FRJ Macaé no Rio de Janeiro e atualmente eu estou como residente em saúde do campo um programa de residência multiprofissional em saúde da família com ênfase em saúde do campo que é pela UPE aqui em Pernambuco e aí eu estou atualmente trabalhando aqui no Agrest numa cidade chamada essa cidade possui uma região quilombola bem extensa são seis quilombos eu estou atuando numa unidade sou vinculada junto com a equipe multiprofissional que somos nove residentes aqui na cidade de Ganhos minha turma na verdade conta com 20 pessoas e aí a gente se divide tem 11 estão em Caruaru e os nove aqui comigo entre essas profissões acho importante citar que a gente trabalha sempre em equipe multi então sou eu como nutricionista nós temos assistente social farmacêutico dentista terapeuta ocupacional psicóloga fisioterapeuta educador físico e faltou uma quem foi gente e me perdi agora fisioterapeuta acho que eu não tinha falado enfim e aí nós estamos aqui em Garanhuns atuando e aí a gente está vinculado a uma unidade de saúde da família a gente atua tanto na unidade e uma das nossas micro áreas é um quilombo quilombo de Caluete eu vou contar um pouco mais da experiência que eu tenho atuando nesse quilombo que está uma área que está desassistida há três anos então com diversas questões de saúde mas antes disso eu queria trazer um pouco contextualizar um pouco para vocês né na minha formação eu tive algumas disciplinas de educação alimentar e nutricional então eu pude participar também de diversos projetos de extensão e nisso eu me apaixonei me formei como educadora popular e então a minha formação é nutricionista mas também sou educadora e às vezes muito mais educadora do que nutricionista até mas isso me permitiu ter um debate muito crítico e um outro olhar sobre essa população principalmente olhando o lugar onde eu saí então fazia muito sentido para mim buscar contextualizar o lugar de onde eu saí e devolver para essa população o que é o papel da universidade como o Henrique falou muito bem então eu queria trazer para vocês que nós temos o SUS e o Sistema Único de Saúde e aí dentro do SUS é instituído através da portaria número 2761 19 de novembro de 2013 a Política Nacional de Educação Popular em Saúde e essa política ela vai trazer o que? Ela vai trazer vai ser um instrumento para gerar empoderamento e autonomia aos sujeitos através do diálogo essa política se pauta dentro de alguns saberes e com a participação ativa da comunidade e aí eu gostaria de citar alguns dos princípios dela que consiste no diálogo que é esse encontro de conhecimentos construídos historicamente e culturalmente por sujeitos na morosidade pela ampliação do diálogo nas relações de cuidado permitindo ir além desses conhecimentos e argumentações organizadas somente logicamente ela é pautada também na problematização propiciando a construção de práticas em saúde com base em uma análise crítica da realidade na construção compartilhada de conhecimentos e na emancipação pela conquista da superação e libertação de todas as formas de opressão exploração discriminação violência que produzem a desumanização e os processos também os determinantes sociais de adoecimento e ela é pautada também no compromisso com a construção de novo projeto democrático e popular tendo como protagonismo esses sujeitos fisicamente silenciados e marginalizados então a gente vem trazer esses princípios da política de educação popular em saúde para as práticas de educação alimentar e nutricional as práticas de educação alimentar e nutricional educação na verdade alimentar e nutricional é um campo de conhecimento multidisciplinar intersetorial e multiprofissional que visa promover as práticas autônomas e voluntárias dos hábitos alimentares saudáveis né e dentro da EAM a gente tem os recursos educacionais problematizadores e essas abordagens né problematizadoras e ativas para favorecer esse diálogo junto aos indivíduos e grupos populacionais então toda a minha fala vai ser muito pautada nesse diálogo porque para mim a educação popular é muito isso esse compartilhamento de conhecimentos então dentro da realização da EAM é muito importante que a gente conheça o território por que é tão importante a gente conhecer o território porque ele é o local onde a gente vai estabelecer os hábitos estabelecer as escolhas alimentares estabelecer a sensibilidade disponibilidade entender as condições econômicas sociais culturais e as relações dessas condições também com a segurança alimentar e nutricional né e também relacionando ao direito humano à alimentação e à soberania alimentar então é muito importante que a gente analise esse território para conseguir analise não né entenda e compreenda esse território os tempos dele para poder a gente pautar as nossas ações de educação popular e essa questão do tempo para mim agora está sendo muito presente porque eu estou dentro de uma região quilombola né então eu saí de um eu me formei na UFRJ do interior né no campus do interior do Rio de Janeiro mas mesmo assim com características ainda diferentes né que agora eu estou em outro estado então os tempos são muito diferentes as formas de se construir socialmente culturalmente economicamente e aí para pensar a ela então é necessário muito esse reconhecimento do território das condições de vida dessa população e aí o que eu observo muito aqui trazendo um pouco agora para minha realidade para minha experiência prática né que a gente vê um processo histórico né a gente tem esse processo histórico de negação muito grande de terras aos povos que foram escravizados né então a gente tem nos quilombos uma maioria da população negra uma maioria da população invisibilizada até dentro mesmo da cidade onde se faz presente então invisibilizada pelas políticas públicas invisibilizada pelas políticas sociais e econômicas e pelos acessos também né a outras formas de construção da sua história então a gente vê muito esse processo histórico de negação dessas terras e por que que eu trago isso que eu quero trazer até alguns dados para vocês que por exemplo os estabelecimentos agropecuários eles hoje ocupam cerca de 41% do território nacional e isso é um dado do IBGE de 2017 e entre 2000 e 2013 por exemplo a gente teve uma área dedicada ao cultivo de grãos um crescimento de 50,8% e a de soja 116% por outro lado no mesmo período a quantidade alocada para plantação de feijão que é o alimento mais básico da dieta brasileira teve uma diminuição de 13,2% no território onde eu estou atualmente estão com diversas plantações de feijão Julia que me acompanha no Instagram sabe que eu vivo postando foto porque eu sou apaixonada a ficar as plantações então a gente vê eu tenho uma área muito produtiva na minha região e mesmo assim a gente vê ainda muito presente essa luta pela terra essa luta por seus direitos essa luta por ter o que produzir e ter a garantia do que produzir porque a gente ainda vê que não existe uma democratização da água não existe uma democratização das sementes então ainda existe muito esse embate para se ter o direito do que produzir quando a gente fala de soberania alimentar a gente pensa será que existe soberania alimentar nesses lugares se eles não estão tendo autonomia total para garantir o que eles querem produzir o que eles querem criar naquele ambiente então a gente vê uma situação socioeconômica precária em que vive a população negra e isso é uma expressão das diversas violações de direito que eles têm direitos humanos à moradia ao meio ambiente sadio à educação à alimentação adequada e uma das violações desses direitos também é a fome atingindo de forma endêmica grandes grupos populacionais então nós temos dois tipos de fome acho importante citar isso o Henrique Traz por exemplo que numa área com MST não se esperava ter pessoas desnutridas e aí dentro da minha área por exemplo de uma população quilombola que é uma área produtiva você talvez não imagine isso mas nós temos também essa população desnutrida então eu acho importante trazer que existem esses dois tipos de fome que é a fome aguda que é justamente a ausência de alimentos que a gente acaba muitas vezes vendo mais nos grandes centros urbanos por exemplo mas nós também temos a fome oculta que ela se dá pelo comer de maneira adequada gerando as deficiências às carências nutricionais então dentro desses territórios a gente ainda vê muito isso dessa fome oculta muito por essa transição da alimentação que você passa a perder os seus valores históricos em detrimento desses valores do capital que trazem essas empresas estão muito focadas na produção para a venda sem realmente se interessar se você está alimentando aquela população então a gente tem um aumento do consumo dos ultraprocessados de forma extremamente grave e a gente vê isso diretamente relacionado a essa fome oculta e essa desnutrição também dessas pessoas então é muito importante a gente olhar para o território ter essa percepção fazer esse elo entre a cultura a história as memórias então eu vejo muito presente essa influência do racismo no desaparecimento dessas culturas a gente traz um pouco disso pensando na colonialidade do ser que a gente vê esse processo de colonização tão presente que você passa a negar a sua própria história negar seus próprios hábitos alimentares os hábitos alimentares históricos que você tem então em detrimento dessas novas práticas alimentares porque você tem a indústria te embutindo mesmo o consumo e a compra desses alimentos então a gente vê essa invisibilização também muito grande da diversidade alimentar e a gente vê isso até a gente vê nos mercados por exemplo você vai comprar no mercado e você vê o ano inteiro aquela batata yacon ali presente quando você vai num espaço de produção agroecológica num espaço de produção de terras e feiras e você vai ver que existem diversos tipos de batata existe a batata cenoura batata doce branca então a gente vê muito também essa invisibilização da diversidade cultural até trazendo um pouco do conceito também das plantas alimentícias não convencionais que são os matos de comer então aqui por exemplo a gente tem o caruru que é uma planta comestível comum nesse território e que hoje em dia já se torna uma alimentação para os animais já não se tem mais essa alimentação presente na dieta das pessoas e aí você vê uma população que sai do seu território um território produtivo para ir consumir na cidade comprar nesses grandes mercados porque por esse processo mesmo de desaparecimento das suas culturas esse racismo que é muito presente na vida dessas populações disputa pela terra disputa por seu acesso a água seu acesso às sementes aí pensando um pouco na minha experiência prática para trazer para vocês a gente tem algumas questões por exemplo no território muitos presentes de ausência de saneamento básico por exemplo a gente não tem coleta de lixo o lixo é queimado a gente não tem um acesso a água garantido durante todo o período então no que a gente tem pensado e atuado junto a essa comunidade é pensando as tecnologias sociais que são as construções pautadas nesse compartilhamento de conhecimentos mesmo junto a eles chegando e perguntando o que a gente pode pensar para solucionar determinado problema que existe aqui sempre pautando muito também no ensino dialógico do Paulo Freire na teoria da problematização eu cheguei agora na residência nesse ano é um programa de dois anos e aí a gente chegou e antes da gente entrar em território a gente foi pego pela pandemia do coronavírus então está sendo um desafio muito grande como atuar enquanto equipe básica de saúde enquanto equipe NASF dentro de um território que tem uma questão de distância muito grande do centro da cidade tem uma distância muito grande até mesmo da unidade de saúde então é um território onde a gente não vê aparelhos sociais ali do até mesmo do SUS não temos uma escola presente ali na área não temos uma unidade de saúde e aí como a gente pautar nossa atuação e como atuar ali mesmo em meio a essa pandemia com uma população que estava desassistida há anos sabe então é até curioso chegar e ser uma população me apresentar enquanto nutricionista e apresentar o que eu sou quem eu sou o que eu posso contribuir porque é uma população que não conhece as nossas categorias profissionais então é muito trabalho a ser feito e aí a gente também se depara muito com os modelos biomédicos pautando muito nessa ideia curativa somente da doença e a gente não quer fazer isso a gente quer fazer educação popular em saúde então a gente quer fazer o diálogo então a gente se depara com isso e aí trazer isso também para a unidade como trazer essa educação popular com essa educação permanente fazer esse diálogo com a população como cuidar dessa população e produzir promoção de saúde então pensando muito nessa pandemia do coronavírus por exemplo uma das primeiras tecnologias sociais que a gente efetivou no território que foi um projeto construído junto a eles foi um lavador de mãos feito com cano PVC e garrafa PET e aí é uma estrutura bem simples que são dois canos ligados com duas torneiras embaixo e aí uma fica com sabão e água misturado e aí a outra com água e aí a gente colocou essas estruturas esse lavador nas áreas de grande circulação de pessoas dentro do território então já tentou fazendo essa educação mesmo também pensando na prevenção dessa doença e a gente entende que o tempo da comunidade é outro então até o momento a gente ainda por exemplo não tem caso confirmado na comunidade estamos pretendendo que continue assim mas a gente percebe que eles têm uma preocupação contra a doença mas como chega também essa informação para essa população então o nosso trabalho ali de fazer do contato com eles e aí essa tecnologia foi foi instalagem de mãos a higienização né e é uma tecnologia de fácil montagem foi construída junto a eles como eu comentei né dentro de de alguns encontros que a gente realiza de círculos de cultura e é uma tecnologia que pode ser a manutenção também é feita pela própria população do local então eles próprios conseguem pegar a água e pegar o sabão e colocar ele nas garrafas e entender seu funcionamento e a importância daquilo né para o cuidado da sua comunidade de forma geral uma das coisas que a gente se deparou também se depara muito forte foi a violência contra a mulher no território então a gente realizou realizar círculos de cultura né pensando algumas temáticas e aí busca parcerias também dentro do município com as secretarias para a gente poder estar trazendo esse debate esses diálogos dentro da comunidade então são espaços muito potentes de muito muito como eu posso dizer fortalecimento mesmo tanto nosso e tanto da população e aí é uma questão a educação popular é traz muito isso da importância da organicidade para a gente então para a gente estar muito importante estar orgânico ao território e aí a gente ser reconhecido como parte daquele local também faz toda a diferença para a gente trabalhar essa valorização da sua cultura local das suas práticas o resgate das suas práticas alimentares também e aí pensando um pouco nesse modelo biomédico que a gente tem tão presente nas nossas formações e que é um modelo que a gente está lutando contra e a gente realiza também em alguns círculos de cultura junto à unidade e aí nossos grandes parceiros são os agentes comunitários de saúde que eles têm um papel de agente popular em saúde fortíssimo então eu realizei assim trazendo um pouco mais puxando o sardinha para o meu lado a gente realizou um círculo de cultura por exemplo sobre segurança alimentar e nutricional direito humano alimentação e a soberania alimentar que foi até uma demanda deles e foi um espaço incrível eu amei estar presente porque pensando na educação popular eu levei para eles algumas fizemos uma dinâmica de levar algumas palavras e aí o que vocês pensam sobre isso e aí construir junto com eles as ideias o conceito ver o que eles têm de entendimento e aí a gente percebe muito presente essa questão de as pessoas compreenderem os seus direitos compreenderem muitas das vezes que a alimentação não está ligada somente à produção de alimento mas está ligada a como você recebe a sua acessibilidade a você ter como ter garantia desse alimento a você receber de forma adequada saudável então foi construído junto com eles esses conceitos e um espaço muito, muito massa enfim e aí trazendo um pouco para a população a gente tem essa população com essas práticas alimentares que foram talvez perdidas por conta desses diversos processos de invisibilização que eu comentei então trabalhar junto a eles nesse resgate dessas práticas e aí a gente vê isso até consegue fazer isso até num diálogo individual digamos assim com poucas pessoas porque eu não sei porque às vezes a gente pensa em educação popular e a gente pensa sempre num grupo grande um círculo um círculo grande e aí no momento de pandemia a gente não pode estar presente fazendo tantas coisas assim trazendo tantas místicas para esses momentos que são algo tão importante para fortalecer a nossa luta diária então a gente consegue até mesmo esse atendimento mais individualizado está fazendo uma educação popular em saúde também está trazendo um outro olhar sobre a nutrição está trazendo não só esse olhar biomédico biológico do alimento não só pensando no nutriente mas pensando no que aquele alimento significa para aquela pessoa no que perpassa aquelas práticas alimentares o que acontece naquele território para que eles tenham perdido talvez esse estímulo à produção de outros alimentos de outras hortaliças então nesse diálogo a gente consegue construir esse compartilhamento de conhecimentos e estar construindo junto a eles novas formas de a gente resgatar essas práticas de resgatar essa cultura local e resgatar a autonomia dessa população acho que é um pouco disso eu vou encerrar minha fala porque eu quero ouvir vocês também então fique à vontade de fazer perguntas porque acho que é muito importante a gente fazer esse compartilhamento de ideias é isso gente obrigada muito obrigada Luana muito bom te ouvir muito animador também muito inspirador a gente está profundamente emocionado aqui em casa a gente tem um pequeno QG do Fórum Popular da Natureza e a gente está realmente muito tocadas pela sua fala e acho que muito inspiradas principalmente por esse encontro a Jaqueline contou pra gente no chat que o Carlos Renato está aqui com a gente no encontro então gostaria de chamá-lo pra dar uma palavrinha com a gente também fique à vontade pra gente é um prazer uma honra imensa e inesperada ter você aqui com a gente hoje nesse encontro fique à vontade boa noite vocês me ouvem? não sei se eles me ouvem não estou sim ah sim olá eu sou a Jaqueline e estou aqui do lado do Carlos vou chamar ele para dar uma palavrinha sobre a música né Reis do Agronegócio bora falar falar um pouquinho gente aqui olá como vão estou gostando muito viu dessa conversa de vocês desse papo desses discursos com os quais eu me identifico muito sou de uma geração bem anterior né o que rola hoje no plano socioambiental são coisas que de certa forma prevíamos já nos anos 70 há 40 anos atrás há 40 e poucos anos atrás tá e essa preocupação tanto com a natureza quanto com o alimento natural né e com os processos de tratamento e cura né efetuados de acordo com a estrutura da natureza são coisas que é preocupavam a mim e a amigos né desde então né e e isso de certa forma se refletiu no meu trabalho desde o começo né e sobretudo nos primeiros tempos da minha trajetória de compositor letrista né porque eu sou letrista apenas mas retomou com muita força nos últimos 20 anos 20 e pouquinhos anos desde que o IPCC o Intergovernmental Planner of Climate Change né o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas começou a divulgar seus alertas para o mundo né do que estava por vir né por causa da destruição da natureza é por causa do uso de combustíveis fósseis né ou seja do aquecimento global do que isso representaria é sócio ambientalmente falando né lamentavelmente e a gente vem vendo é os riscos disso aumentarem desde então né se intensificarem e é se por um lado é toda raça humana né corre riscos né pode estar se aniquilando é fato também que o o processo de vitimização é não é igual é desigual né e quem sofre mais infelizmente são os mais pobres e no país como o nosso são os mais pobres o que equivale a dizer a maioria de pessoas negras né e periféricas então esse assunto é me interessa muitíssimo e acaba se refletindo no meu trabalho como se refletiu né na canção é reis do agronegócio em outras canções também né mas já que essa canção foi referida nessa canção minha e do Chico César eu cito ela aqui né que foi dedicada a essa classe né essa classe de gente que só pensa nos seus que pensa sobretudo nos seus lucros né nos lucros imediatos nos lucros dos próximos cinco anos né sem pensar nos efeitos deletérios nocivos destrutivistas né dos seus negócios para não só o ser humano mas os seres vivos né em geral o que vale dizer outros animais e plantas e vegetais e montanhas e rios e pedras porque tudo isso é faz parte desse organismo vivo que é a terra e que esse organismo vivo que é a terra e que merece né pela maravilha que é esse planeta o nosso cuidado e o nosso amor é isso é legal tem um oi não uma pergunta aqui mas é pra muito muito obrigada carlos um prazer tê-la aqui com a gente hoje a gente agradece imensamente também por essa fala e agora pra gente dar continuidade ao nosso encontro chegamos naquele momento de diálogo então as inscrições já estão abertas no chat tanto pra falas quanto pra perguntas que podem ser escritas e aí a gente lê ou podem ser faladas também de início já temos a inscrição do Celton então Celton é as meninas vão controlar o tempo a gente sugere falas de até três minutos pode ficar à vontade perfeito gente vocês estão me ouvindo me vendo e tal ou de praxe né em reunião online ok bom vou começar aí parabenizando toda essa organização do ciclo de formação aí do fórum as meninas estão mandando muito bem eu tô também aí na construção do fórum né eu construo também o MUPE né o movimento pela universidade popular e bom o papo tá muito legal todas as falas estão de uma qualidade imensa queria falar um pouquinho sobre essa dimensão né da educação popular em saúde e qual que é o papel do conhecimento qual que é o papel da universidade aí na nossa o nosso modo de produção né o Henrique colocou muito bem como às vezes a pessoa que tá ali primeiro né chegando perto da educação ou não conhece ainda direito à educação popular pode ter enfim isso em várias áreas da academia principalmente fora das áreas da educação pode ter essa noção de que a pessoa vai ali levar um conhecimento então eu estou aqui eu tô na academia eu tenho conhecimento e eu vou ali na comunidade eu vou transferir o conhecimento que já tá enfim o conhecimento acumulado da humanidade que eu sistematizo e eu levo ali pros enfim pros campesinos né eu levo ali pros trabalhadores que sabem menos do que eu e isso é uma noção que Paulo Freire destrói assim nos livros dele né em especial a pedagogia do oprimido coloca muito bem que essa contradição né essa contradição entre o sujeito né digamos o sujeito educador e o educando ela ela é superada essa superação é a própria libertação é a libertação do sujeito em si então nesse contexto de educação popular a gente não tá ali como educador popular pra ensinar né transmitir o conhecimento a gente tá ali pra num processo dialético dialógico construir o conhecimento junto com aquele sujeito né então a gente tá ali pra enfim apontar direções e horizontes a gente tá ali pra olhar a conjuntura de uma forma crítica né enfim e isso se coloca também na saúde isso que é interessante porque Paulo Freire ele coloca isso inclusive que da mesma forma que existe a figura tirânica assim do professor né do mestre também existe a figura tirânica do médico né do doutor então o doutor ele vai dizer o que que você tem onde que você tem o que que você tem que fazer você tem que tomar esse remédio aqui e aquele negócio que a tua comunidade tua vila fala baboseira não é ciência então é eu acho que cabe né a educação popular e a educação popular é fora desse desse molde também né que às vezes a pessoa escuta a educação popular vai falar poxa mas o que que educação popular tem a ver com saúde o que que educação tem a ver com saúde a educação popular ela né como já foi dito aí nas falas ela extrapola dos muros da escola dos muros da universidade então a educação popular não é só um processo através do qual a pessoa vai aprender é a escrever a pessoa vai aprender a enfim matérias pro vestibular ela também vai ali se libertar e libertar o próximo semelhante né então a educação popular ela é uma ferramenta da nossa classe em direção a superação que não é só não é só a libertação individual né como se fosse um valor liberal mas a superação e a libertação de todo o sistema econômico de todo o modo de produção então aí né a gente traz também a noção do MUPE e como nós como educadores populares nós como sujeitos da educação popular e sujeito dessa libertação a gente também vai superar esse modelo de universidade que não é construído pela classe trabalhadora e não é construído para a classe trabalhadora né uma universidade para as elites e para o lucro bom eu encerro por enquanto eu tinha mais algumas coisas algumas coisinhas para falar mas eu me inscrevo depois encerro para a classe Pessoal, perdão, minha internet caiu, mas já estamos aqui de volta. Deixa eu só retomar aqui no chat. A gente tem uma pergunta agora. A gente tem uma pergunta para o Henrique. A pergunta da Natália é, como foi o contato inicial com o MST? Como se deu essa ponte? Como se deu o contato? Tinha um educador popular muito famoso que disse que a gente só conhece os lugares por onde nossos pés andaram. E aí a gente conheceu o assentamento exatamente se propondo a construir com eles, a conhecê-los. E, a princípio, a gente foi com essa proposta de que a gente gostaria de fortalecer uma extensão em saúde e que a gente gostaria de conhecer a comunidade. Então, a gente começou, eu falo que a extensão, quando ela é popular, a gente tem que saber que ela não vai ser rápida. Então, o projeto Severinos, ele tem hoje, vai fazer cinco anos, e ele é um bebê. Então, o Severinos, ele começou agora a se estruturar enquanto projeto com a parte jurídica e tudo mais. A gente, durante dois anos, foi um grupo de cinco pessoas. E hoje nós temos em torno de 60. Então, a extensão popular, ela se dá pela insistência e pela construção coletiva. Então, a gente foi, durante dois anos, a gente ia ao assentamento com propostas de vamos discutir primeiros socorros, ou hoje vamos conhecer uma nova região do assentamento, e lá a gente aferia pressão, a gente conversava com eles. E aí, é isso que eu gostaria de trazer. Quando a gente fala de educação popular em saúde, e a Luana trouxe isso muito bem, a gente está falando de uma carência de educação gigantesca. Não se sabe exatamente, sobre outras profissões, não se sabe o que é pressão. Se a pressão é alta, se você fala hipertensão, muitas pessoas não sabem. Então, a educação, ela começou a se dar assim, no tete-a-tete. A gente ia até o horário do almoço, aí a gente começou a estender, porque a gente percebeu que o almoço era muito importante, porque era o momento que a gente conseguia conversar, e cozinhar com eles, e lavar a louça junto. Então, hoje o Projeto Severinos, ele acontece nos últimos finais de semana do mês, a gente vai das sete da manhã, a gente sai aqui de Marília, a gente chega lá umas oito, e a gente faz o café comunitário, e aí sempre tem atividades. A ideia, na verdade, é que a gente não se limite para a saúde médico-cêntrica, ou a saúde curativa. Então, inclusive, agora a gente está proporcionando encontros para debater as plantas medicinais, em relação a também ter autonomia, soberania, em relação aos próprios medicamentos. Então, o debate, a extensão popular, ela vai se remodelando. Então, não existe muito segredo. O que eu coloco é que, para conhecer uma população, é necessário estar com ela e viver com ela. Então, hoje, os assentados, eles não são apenas trabalhadores que eu faço um trabalho. Não, eles fazem parte da minha família. Então, eles me mandam mensagem. Hoje, já mandaram duas queridíssimas, me ligaram. Então, é uma outra relação. É uma relação que a gente deixa... A gente tem uma frase nos Severinos para concluir, que é que possamos tirar nossos jalecos, sujar nossas botas e, assim, fazer a diferença. Então, a gente não defende a ideia de que a gente vai conseguir mudar a vida de alguém no consultório. A gente vai mudar, de fato, a vida de alguém quando a gente permitir que ela tenha direito aos direitos que deveriam ser de todo cidadão. Então, é estando ao lado deles na luta. E aí, para isso, não há pressa, não existe final de uma extensão. Ah, a gente vai estruturar e ela vai acabar em dezembro. Na verdade, não. A gente vai... A ideia é sempre ir se reformulando. Tá bom? Muito obrigada, Henrique. A gente tem uma pergunta da Stephanie para a Luana. Stephanie, gostaria de saber, em relação ao território em que você atua, Luana, sobre o quilombo, qual é a relação desse território com a agricultura e com as sementes crioulas? Se existe essa relação e, se sim, como ela se dá? Então, a relação com a agricultura é fortíssima na comunidade. Acho que poderia dizer até que 100% das pessoas que estão lá são agricultoras. Inclusive, começam esse manejo com a terra desde muito cedo. Então, a gente vê as crianças para adolescentes de 10 anos já fazendo esse cuidado, já plantando suas sementinhas, já trabalhando no roçado. Então, eles têm essa presença da agricultura muito forte. Eles trabalham ainda muito com as práticas tradicionais de agricultura. Mas, no momento, eles tiveram algumas perdas das sementes, depois de algumas mudanças climáticas recentes. Então, atualmente, eles estão dependentes das sementes que vêm do Instituto Agrônomo de Vambupa. Então, por exemplo, nesse momento, a gente está com plantação de feijão e milho. E aí, futuramente, a implantação de macaxeira ou aipim, que a gente chamaria aí no Sudeste, a gente vê também as árvores frutíferas muito presentes no território. Algumas famílias têm as plantações de hortaliças. Perdão, gente. Algumas famílias têm as plantações de hortaliças também, verduras, legumes. Mas eu estou fazendo com eles, junto com a liderança com o Umbola, tentando buscar as pessoas mais antigas na comunidade também, para a gente tentar fazer esse resgate das sementes, pensando justamente em criar, talvez, futuramente, um banco de sementes, para que eles não fiquem tão dependentes ainda dessas sementes que vêm do Instituto, né? Já que eles tiveram essa perda dali do local. Acho que é um pouco disso. Muito obrigada, Luana. Opa! O Matheus fez uma pergunta aqui, direcionado para o Weber, mas eu acabei de ver que ele não está aqui na sala, mas com a gente. Então, eu me responsabilizo por encaminhar... Ah, está sim, disfarça, que você não estava com o seu nome, eu me perdi aqui na hora de achar. Então, está bom. A pergunta seria em relação a como a questão da alimentação surge dentro desse projeto da dramaturgia rural. Então, se você puder contar um pouquinho para a gente, ficaremos muito felizes. A gente, aqui no nosso espaço, que é o território híbrido de educação integrada à arte, nesse espaço a gente tem uma cantina, e a cantina a gente procura sempre estar fazendo alimentos que as pessoas estão acostumadas a consumir. Então, o alimento entra também como um experimento de novas formas de consumo. Tem o armazém que a gente procura colocar o que é produzido pelo pequeno produtor. Essa é a maneira como a questão da alimentação entra. Ela entra muito ligada à economia solidária e os contatos que a gente acabou tendo com o movimento sem terra. O movimento sem terra, eu acho que influencia muito. Quando a gente vai nos encontros, a gente percebe como eles organizam o alimento e como o alimento está inserido na proposta das atividades deles, eu acho que um pouco disso a gente traz para o projeto. Igual a mística, como a gente tem o costume também de realizar algumas místicas, uma celebração, um samba de bumbo que a gente sai. Então, tudo isso vai sendo inserido. A alimentação, no caso, é inserida nesse contexto. Nas ações que a gente desenvolve com o movimento sem terra, nessa troca de conhecimento, então você acaba descobrindo a importância da soberania alimentar. E quando a gente chega no espaço e a gente está propondo novas formas de consumo, a gente leva em consideração que novas formas de consumo também é saber de onde vem o alimento, que tipo de alimento está sendo... E quem produz esse alimento, essas questões entram dentro do nosso debate sobre consumo. Muito obrigada, Weber. A Natália trouxe uma pergunta para a Luana. Ela disse, Luana, você falou sobre as punks. Quais ações poderiam ser pensadas para uma promoção e incentivo ao seu consumo? E como a universidade poderia estar atuando nesse mesmo sentido? Oi, Natália. Então, nós temos como referência dentro da universidade, pensando nas punks, muito aquele livro do Knup, Valdeli Knup, que são as plantas alimentícias não convencionais. Então, acho que ele pode ser de grande base para os estudos, digamos assim, dessas plantas. E aí, a grande questão das punks é que elas vão mudar muito de acordo com a região. Então, por exemplo, no Rio, o que eu tinha de punk não são as mesmas punks que eu tenho aqui no meu território atualmente. Então, acho que pode ser pensado muito esse resgate junto mesmo à população, se você for possível ter esse contato. Porque são alimentos que muitas das vezes eles comiam quando eram crianças ou comeram em outras fases da vida. Ou viram os pais preparando e talvez tenham perdido essa prática. Então, fazer esse resgate junto a eles de pensar o que tem aqui no território, quais são esses matos aqui que a gente pode estar identificando e estar pensando como produzir. E aí, uma grande coisa que dá para pensar na promoção e incentivar esse consumo é justamente associar isso às práticas culinárias. Eu tive o prazer de fazer uma disciplina letiva na graduação, que foi com as plantas alimentícias não convencionais. Então, lá na região a gente fez isso e a gente acabou desenvolvendo um livrinho de receitas com algumas plantas. Eu posso estar passando para a Júlia e depois ela passar para vocês até. E aí, foi uma forma que a gente viu de incentivar muito esse consumo. Porque às vezes você tem aquele alimento ali, tem aquele mato ali, na realidade, que você não identifica como alimento. E aí, a partir do momento que você olha para ele, identifica as suas partes e identifica como você pode preparar, você muda totalmente a relação que você tem com ele. Então, por exemplo, aqui uma planta que é muito comum, que ela, nas grandes cidades até, que a gente encontra crescendo, às vezes, como um mato nos corredores e nas calçadas pela rua ou até no campo mesmo, que é a chanana, que é uma florzinha branca. E ela tem riquíssimo em zinco, por exemplo, o chá dela. Você pode tomar a planta, a flor é comestível, você pode preparar uma geleia, você pode fazer outras preparações. Então, você entender como você utilizar as partes dessas plantas e como você pode cozinhá-las e trazer para a sua alimentação é uma forma de fazer um resgate dessa diversidade, fazer uma promoção em saúde e também colocar mais nutrientes na mesa dessas pessoas, né? Então, espero que eu tenha conseguido responder a sua pergunta. Muito obrigada, Luana. Nossa próxima pergunta é para o Weber novamente, da Gabriela Sugui. Ela perguntou como é o processo de educação, da educação com os artistas em relação a abrir um espaço de expressão artística dentro de um cenário mais acadêmico. Aqui em Ourinhas, a gente tem um curso de geografia que tem uma grande diferença. É um curso que só tem geógrafo. Não temos outros cursos, né? Não tem história, não tem psicologia, então é só geografia. Tem a parte boa, que é o debate sempre muito acalorado e profundo, né? Ou busca ser profundo. E tem a parte ruim, que a gente acaba não tendo intercâmbio com outros cursos. E como esses estudantes acabam vindo para a cidade, para Ourinhas, e no final tem pouca relação com a cidade, porque isso é uma coisa comum também das outras universidades, que é se manter no ambiente apenas de república, nos ambientes de discussão da universidade, esse pessoal acabou encontrando no grupo de teatro a possibilidade de fazer algo diferente daquilo que estava sendo feito na sala de aula, né? Da geografia, e que era fazer teatro. E aí vieram fazer teatro, vieram fazer o teatro do primírio. Então, quando eu cheguei aqui em Ourinhas, eu organizei um encontro de educação e novas poéticas, e aí já tinha todo esse background aí de parcerias, então, o pessoal do MST, os alunos, os estudantes, acabaram tendo um start, falaram, nossa, gente, vamos fazer coisas, vamos fazer coisas, e acabou, fluiu. O pessoal criou um grupo de teatro, junto com outro professor, a gente criou um grupo de pesquisa para estudar exatamente a questão da territorialidade, estudar o Rogério Hasbert. E aí foi fluindo e a gente sempre conectado. Então, a gente fica, quando a gente tem esses projetos de residência ou pibid, a gente sempre busca colocar um pouco dessas ideias, que a gente discute fora do espaço universitário, mas como a gente tem a extensão que nos possibilita estar em alguns lugares, a gente tenta colocar em prática essas ideias. E é sempre isso, fazer com que aquele conteúdo se transforme em alguma atividade lúdica, um jogo teatral, para que fique mais interessante a sala de aula, e partindo muito do que vocês falaram da saúde, de sair do consultório, sair dos espaços formais, né? Então, o que a gente busca é isso, a partir dos jogos, a partir de uma proposta didática que seja diferente daquela do ambiente escolar, a gente consegue modificar aquele espaço e quando a gente pode tirar também daquele espaço, para mostrar que, não só para os alunos, mas para o corpo da escola, que outros espaços são também potentes para essa formação. Então, a relação é sempre vindo e voltando entre educação e arte. A gente não coloca diferenças entre os processos. Agora a gente é um grupo de artistas, agora a gente é um grupo de educadores, né? Porque somos educadores, somos artistas e somos o que a gente quiser ser. E é um pouco do que a gente leva na nossa metodologia. Então, acho que todos os artistas que chegam, ou todos os estudantes que chegam, sempre têm essa ideia de que ele pode ser muita coisa, né? Inclusive isso, produtores do seu próprio alimento, produtores do seu próprio conhecimento, produtores da sua própria estética, e por aí vai. Muito obrigada, Weber. Agora temos a fala do Celton e até o final da fala do Celton, as inscrições continuam abertas caso alguém mais sinta de fazer alguma pergunta ou fazer mais alguma fala. Celton, fica à vontade, você tem três minutos. Valeu. Bom, minha fala agora vai ser um pouquinho no sentido do que a Luana tinha falado. Na exposição, eu fiquei pensando aqui, né? Sobre esse negócio de populações originárias aí que não comem mais o que... É tradicional mesmo, né? Então, muito no papel do racismo nisso, mas aí eu pensei também nos atravessamentos, né? O Brasil como um país de capitalismo dependente, um país sujeito a imperialismo, e trazendo aquela frase que é, na verdade, bem famosa aí do Paulo Freire, de que quando a educação é libertadora, o oprimido sonha em se tornar opressor. Essa frase, na verdade, não tem esse sentido estritamente, né? No sentido geopolítico e tal. Até tem um pouquinho, mas o que eu ia colocar é como o imperialismo aí molda e invade as culturas, né? Isso aí não só no plano alimentar. Eu estava vendo esses dias que hoje os brasileiros comem mais hambúrguer e pizza do que arroz e feijão. Arroz e feijão não é, assim, um Brasil, um país tão plural como o Brasil, o arroz e feijão não é nem, assim, a base de todas as culturas, todos os povos, né? Mas é aí algo basal aí do Brasil, né? O que você pensa como alimentação brasileira. E hoje já não é mais o protagonista aí nos nossos pratos. Então, pensar aí como que o imperialismo, né? Como que a cultura americana e como que o Brasil, como um país dependente, as nossas elites, ou até aí sub-elites, né? A galera que quer se achar elite, quer se achar classe dominante, nega os costumes, nega a cultura brasileira como algo atrasado, como algo, enfim, outro, né? Algo que está fora aí dessa esfera. Então, a gente tem, a gente vê aí muito na mídia mesmo, essa noção de, por exemplo, comunidade internacional. Quem que é comunidade internacional? Europa, Estados Unidos e Austrália. Japão, às vezes, né? O Japão é aquele primo meio estranho, só que está na comunidade ocidental também. Então, é isso, né? Essa noção do normal, que na verdade não é nada normal, é aquele negócio de colocar os valores da república liberal burguesa como os valores universais do ser humano, né? Aquele negócio de, ai, defendemos a república. Que república, né? Aí, estendendo também para um campo cultural. Então, as roupas que a gente usa, os modos que a gente se desloca pelas cidades, até nossas cidades, né? As avenidas aí, largas, a francesa, que, na verdade, servem para quê? Para a gente comprar mais carro dos Yankees. Então, eu fiquei pensando muito nisso daí, como que isso se expressa? Tanto no campo alimentar, e aí, puxando na saúde, quanto no campo educacional também. Então, a gente, na educação, a gente, uma coisa que eu odeio, assim, odeio muito, é o vestibular, por exemplo. Você vê que o que a gente é cobrado, né? De conhecimentos, digamos, essenciais, são os conhecimentos brancos e europeus, né? Então, a gente tem que saber mais de história europeia do que da nossa própria história. A gente não sabe, por exemplo, o território, o que aconteceu aqui, como que era, como que se deu a invasão europeia, né? Aliás, a nossa história, a história do Brasil, começa aí, na invasão europeia. Então, bom, vou encerrar aqui, já está encerrando aí o encontro, que a Stephanie já está falando também. Mas, muito bom aí, todas as falas, eu estou, assim, realizada aí, de mais um encontro com sucesso aí do nosso fórum. Encerro. Partindo, então, agora, para o encerramento do nosso encontro, como eu falei aqui no início, a partir desse encontro, a gente começou a trazer um olhar de maior centralidade para o campo. E a palavra de ordem do movimento campesino nos lembrar que, se o campo não planta, a cidade não janta. Essa palavra de ordem expressa, de forma muito clara, a imensa dependência que nós, que vivemos nas cidades, que nós, que estamos no meio urbano, temos em relação ao campo. O campo sustenta a vida na cidade. Ao mesmo tempo, a população do campo é uma das populações mais atacadas e que mais tem sido privada de direitos. A história do nosso latifúndio, ela começa na colonização e ela tem um marco muito central, que é a lei de terras. A lei de terras que divide o nosso território e entrega para uma pequena população branca enquanto empurra a população negra, enquanto empurra o povo preto, enquanto empurra os povos originários para as periferias das cidades. Uma coisa que é muito importante da gente lembrar e que demonstra a urgência dessa questão é olhar para a idade do pessoal ocupado na população do campo. Menos de 2% da população do campo são jovens com menos de 25 anos. Isso significa que a população do campo, além de ser uma população vulnerável, é uma população idosa. E o êxodo rural vem fazendo com que cada vez mais a gente tenha gente plantando. Os ataques do capitalismo fazem com que seja cada vez mais difícil produzir comida. E mesmo aqueles que vivem no campo e trabalham na terra, muitas vezes estão sujeitos a trabalharem de forma explorada para as grandes empresas e para os oligopólios. Para encerrar o nosso encontro, eu trago um poema do Pedro Tierra que se chama Fala da Terra. A liberdade da terra não é assunto de lavradores. A liberdade da terra é assunto de todos quantos se alimentam dos frutos da terra. Do que vive e sobrevive de salário, do que não tem casa, do que só tem o viaduto, dos que disputam com os ratos os restos das grandes cidades, do que é impedido de ir à escola, das meninas e meninos de rua, das prostitutas, dos ameaçados pelo cólera, dos que amargam o desemprego, dos que recusam a morte do sonho. A liberdade da terra e a paz no campo tem nome, reforma agrária. Hoje viemos cantar no coração da cidade, para que ela ouça nossas canções e cante, e reacenda nessa noite a estrela de cada um, e ensine aos organizadores da morte, e ensine aos assalariados da morte, que um povo não se mata como não se mata o mar. Sonho não se mata como não se mata o mar. A alegria não se mata como não se mata o mar. A esperança não se mata como não se mata o mar e sua dança. E é assim que a gente encerra o nosso encontro e convidamos a todos para que estejam presentes no nosso próximo encontro, que será na quinta-feira, dia 27, com o tema Natureza, Raça e Classe, em que receberemos o Eras Felício da Teia dos Povos e o Mestre Joelson, que vem lutando contra o latifúndio através do movimento dos Trabalhadores Sem Terra há mais de três décadas, e que é um mestre dos saberes, e que vão vir aqui para conversar com a gente e mostrar que falar sobre o meio ambiente é falar sobre a liberdade do povo preto e é falar sobre a liberdade dos povos originários. Então, estão todos convidados, estejam aqui com a gente para a gente continuar construindo essa teia, essa rede. E só para finalizar, não esqueçam da lista de presença, que é muito importante para a construção da memória do nosso encontro. Agradecemos a todos a todos que estiveram aqui hoje, aos nossos convidados, a todos e todas que constroem o Fórum Popular da Natureza e a todos que estão participando desse ciclo formativo. Uma boa noite. Nádia, pode encerrar a gravação. E aí, pode encerrar a gravação. E aí, pode encerrar a gravação.